Eu tirei praticamente todo mundo que eu queria, mas ainda faltam dois jogadores, Mbappé e Haaland. Esses dois ainda não apareceram, Totti, então hoje vamos caçar de novo. É isso, mano, vocês viram aí que saíram também novas cartinhas da Champions League e da UEFA Europa League. São cartinhas muito boas, tá? Se aparecer alguma delas aqui, a gente vai botar no time também. Ó, atacante, é que não foi ruim, mas também não foi bom. Eu vou pegar aqui esse João Pedro da hora, cartinha da hora. Não é a nova que saiu, as novas que saíram da UEFA Europa League, mas é uma cartinha da hora. Mesmo assim, vamos com N com Q. E já no lado direito, temos o McMahon, mano. Por enquanto, ninguém, Totti, ninguém do último evento da EA. E aqui, cara, Valverde é brabo, hein? Deixa eu ver, dedicação alta no ataque da defesa. Eu acho que eu vou com ele, viu? Valverde é brabo, o homem tem um fôlego, mano. Tá maluco, não acaba nunca. Zola! Aí com o Totti, mas aí eu tenho o Messi. E vou de Messi dessa vez, hein? Cara, já sei que o Messi Totti não vai aparecer, então eu fui com ele mesmo. Caramba, o Bernardo Silva. Mano, olha o nosso time aqui. Os PlayStyle Plus. O Bernardo Silva, o Messi, o N com Q e o McMahon tem o PlayStyle Plus de técnica, tá? Aquele que você corre segurando o R1. E, mano, os caras fazem um estrago. Nossa, tava perdido aqui. Aqui, ó, técnica. Então assim, a gente vai ter um time aliabilidoso pra sair costurando o adversário. Aqui eu vou de Mario Hermoso. Já na outra zaga, vamos depavar. Cara, não tá aparecendo. Ótimo. Ninguém aqui também. Fazer a oi na esquerda, hein? Poderia vir um Davis aí só pra dar aquela velocidade pro time também. Nossa senhora, mano. Nossa senhora. O goleiro tem que ajudar, gente. Tem que ser um goleiro bom pra salvar tudo aqui atrás. Não foi o caso, mano. O elenco tem bons jogadores, mas tá carecendo de algumas peças ali. Venisteroy. Vai, vamos dar uma chance pra ele. Vai, Venisteroy. Vai. Vai lá, vai ter que salvar muito, viu? Eu preciso de um goleiro bom. Aqui já deu ruim de novo. Meu pai amaro. Vou pegar o Spinazzola. A gente ganha um upgrade pequeno, mas ganha na lateral esquerda. Opa! Agora a gente ganha um bom upgrade na lateral esquerda. Cancelinho. Cara, tô vendo que a gente vai ter que montar outro time. Boa, hein? Ginola? Se bem que eu tenho o Ronaldinho Gaúcho, né? E aí? Eu não preciso de volante. Então eu vou pegar o Ginola. Acho que ele joga no ataque também, cara. Ele joga na ponta esquerda meio que é ofensivo e ataque, né? O problema é que eu não vou tirar o Ronaldinho Gaúcho. Mas eu posso fazer isso. É só pra gente ganhar ali pelo menos um pouco de entrosamento. Cadê os Tots, Donnie? Cuejar. Vem Cuejar, vem todo mundo, mas não vem Tots. Uh, Cruyff. O homem tá em todas. Agora quem vai perder a vaga vai ser o Ginola. Marta. Braba. A gente jogou com ela esses dias aí. Ela é muito boa. Essa cartinha dela tá bem forte. O famoso Gullitão. Tá. Para de aparecer, Barnes. Eu não vou escolher você. Gullitão, sim. Cara, eu posso escolher aqui, ó. Provavelmente eu vou montar um time novo, tá? Não gostei da zaga. Então, eu tô botando os jogadores ali, mas, né? Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai vir zaga boa. Eu não vou seguir. Olha só, mano. Esse cara parece que a fonte tá diferente. Galeta. Mas, enfim. Vai ser ele. A não ser que apareça aqui um Rubem Dias e um Andai e Tote. Aí eu vou embora. Não foi o caso aqui, né? Não foi o caso. Tem até uma zagueira boa. E, é. É. Vamos para o time 2. Adeus, time 1. Tática completamente diferente. Não costumo pegar essa tática aqui, mas vamos lá, né? Ó, começamos aqui, velho, com alguns jogadores até que interessantes. Mas todo cartinha é normal, né? Eu vou de putejas. Vamos de putejas? Já deixamos ela ali no meio do campo central. Hum, Snyder e Abdi Pelé. Que eu vou optar mais pela velocidade e condução de bola. Já me traz o Mbappé Tote e acaba a conversa. Opa! Meu Deus do céu! Ela trouxe! Ela trouxe pior! Ela trouxe o Vini Júnior também! Que eu quero testar e não consegui ainda essa cartinha. Só que agora é um ou outro, né? Cara, não faz isso. Olha esse Vini Júnior que tem pé de vento e também firula. Malvadeza, né? Caramba, mano. Meio campo esquerdo, S.A. E encaixar como uma luva no nosso time. Mas, temos um homem. Bom, esse é o Mbappé, então, rapaziada. Cinco de fintas. Coisa linda. Tem aqui também posição alternativa de S.A. e ponta esquerda. E olha só a finalização dele. É quase tudo 99. Absurdo! E o ritmo é cravado no 99. Além de tudo isso, os dois playstyle plus dele. Que é pé de vento e trivela. Ai, ai. Óbvio que eu vou pegar o Mbappé. Mas, imagina Mbappé e aquele Vini Júnior. Meu Deus! Eu vou escolher ele, óbvio! Casemiro no ataque, tô brincando! Mas deixa eu ver essa cartinha que nunca tinha aparecido pra mim também. Ou se apareceu foi uma vez ou outra. Caramba, Casemiro no ataque. Pelé. Mano, olha o nosso ataque. Eu vou deixar o Mbappé na esquerda, porque ele tem o chute colocado. Então, a gente corta pro meio e chuta colocado. Ô, Donniei. Continua nessa pegada, hein? Que tática, hein, amigos? 3-4-1-2. Vou lembrar pra sempre de você. Agora poderia vir aquele Vini Júnior. Não vai vir, né? Vini Júnior é atacante ali. A posição alternativa dele é meio campo esquerdo. Williams. Vamos lá. Lá pelo lado direito. Agora o time vai dar aquela queda. Não tem como, né? Depois desse Pelé e Mbappé aí, absurdo. E a zaga. Araújo. Uh, o Kimmin já é. Hum, vamos com ele. Poderia aparecer o Araújo agora de novo. Escolheria fácil. Mas aí veio o Van... Uh, Yashin, Yashin. Esse Yashin tá em todas, né? Sempre aparecendo. O que é ótimo. E agora eu acho que vou pegar o Bremer. A zaga tá boa até. Claro que eu queria um jogador melhor que o Bremer. E no gol a gente vai com o Alisson. Velho, um zagueiro melhor. E dois jogadores de lado. Vai encerrar o nosso problema. Ó, temos agora aqui mais goleiros bons. Vou pegar essa goleira aqui chilena. Toninha e zagueiro. Boa, Frimpong também é bom. Ele joga de meio campo direito. Ô, coisa linda. Então a gente, pelo menos, resolve o problema do meio campo direito. Toma. Cruzamento chora, mas tá tudo bem. E agora? Ai, que coisa linda, mano. Ele joga de meio campo central e volante. É, vamos ter que ir com ele. Vamos ter que ir com ele. Tem uma DM também que ia me ajudar na esquerda. Mas aí, mano, é um icon tot, né, filha? Nossa, a puteja vai pegar o famoso banco. Zagueiro, 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 zagueiro bom. Zagueiro bom, zagueiro bom. Éder Militão. Ou melhor, Éder Mitão. Coisa linda. Cara, resolveu o problema da zaga. Agora falta um jogador pelo lado esquerdo. Tá? Aquele Vini Júnior, mano. Ai, vou sonhar com ele agora pra sempre. Vini Júnior aparece de novo. Aparece, por favor. Ainda veio o Gulitão e o Eusébio. Que coisa linda. Temos o Ferran Torres, mas não me agrada ainda, cara. Isso aqui eu vou de Gulitão. A gente reforça ainda mais a nossa meiuca central, ó. Deixou ali uma meiuca central mais forte fisicamente, mais marcadora e com qualidade também. Cara, é um jogador pelo lado esquerdo do campo. Não é possível que não vai aparecer um jogador bom rival. Hum, Cruyff. Mas, mano, eu tenho que ir com o Rivaldo. Pra gente garantir aqui essa melhora, velho. Pronto. O time tá feito. O que aparecer agora é lucro. De Maria. Beleza, não é ruim, não. De Maria. Essa cartinha dele é bem legal. Eu ainda queria um jogador melhor pro lado esquerdo, né? O Rivaldo... Nossa Senhora do Nier. Não faz isso. Quer dizer, faz isso comigo. Caramba, moleque. Quem vai perder a vaga agora ali? Abdi Pelé. Meu Deus do céu. Que tática apelona é essa, hein? O Abdi Pelé faz o lado esquerdo. Que coisa linda. Nossa Senhora. Fechou, hein? Que time? Que time? Mano, será que vai bater 92? Acho que não, né? Eu vou arrumar aqui o banco pra ver se não bate 92 não, hein? Cara, se eu tivesse olhado que o Abdi Pelé fizesse o lado esquerdo, eu teria pego aquele Cruyff. E aí a gente teria um jogador de 95 aqui pra dar um up na classificação geral do banco reserva. E quem sabe a gente poderia sonhar com 92, mano. Mas aqui não vai bater, não. Deve ter sido por pouco, velho. 92! 92! Meu Deus do céu, 92. Record dos recordes. Draft insano, absurdo pra você dar o like. Mano do céu. E que isso? 92, sabe? 92, mano. Que doideira foi essa? Deixa eu fazer um negócio. Só pra fazer um teste aqui. Pra ver se a gente ganha mais entrosamento. E aí o Messi entra logo no início da partida. Quero completar o entrosamento no máximo possível. Vai faltar um pontinho, né? Vai faltar um pontinho. O Kimi e o Jaê ali que não tá encaixando. Vou botar o Bremer. Será que a gente ganha? Aí. Claro que a gente vai pra 91 com essas trocas. Mas tá tudo bem. A gente conseguiu 92. Agora vamos pegar o treinador. Vou pegar aqui o Alegre. Cara, que que é isso, hein? Ali no meio campo seria o Messi. É porque eu botei ele no banco. Que draft insano. Ó, só pra vocês darem uma olhada de novo, tá? Se a gente botar o Messi e o Kimi e o Jaê, 92. Completinho, 92. Coisa linda. Coisa linda. Vamos ver. Ele tá com a zaga boa. Tá com um time bom também, hein? Se vir errar ali é brabo. Faz a troca, né? Vai entrar aqui o Messi e o Kimi e o Jaê aqui na frente. Rapaz. Quase tomamos de cara já, hein? Chegou num passe ali forte. Canteiro que tirada aí. É o Mbappé. Mbappé. Ai, tá na hora do chute. Hum, boa, Alisson. O cara joga bem. Jogou duas vezes bem demais. Que isso? Nossa, mano. O jogo deu uma bugada ali que eu vou te contar. Não, não perde a bola aí. Boa. Mas a falta mesmo. Enxerga ninguém. A gente tá chegando bem, mas não tão aproveitando as oportunidades. Cara, o Mbappé é um monstro na velocidade, velho. Nossa senhora. O Mbappé é um monstro, cara. Que cartinha. Absurda. É um extraterrestre. Ele tem uma passada larga na velocidade que é impressionante. Impressionante. Até em espaço curto ali, mano. A arrancada dele já é absurda. Vamos tomar. Batata. Faça o gol, eu tomo o gol no lance seguinte. Sempre assim. Cara, vamos tomar o gol de novo? Será? Tá com um na cara? Yashin. Boa, Yashin. Bate cruzado. Desastre. Vai ficar de novo com a bola. Estamos chegando bem demais. Mbappé cruzado. Mais uma do Alisson dele. Tá pegando tudo, velho. Mbappé. Vai em Mbappé de novo. Não deu. Cruzamento. Ai, pegou de novo. Pega tudo. Ó o Pelé. Uf! Pelé é bom demais. Pelé é bom demais. Dois. Dois a um. E arrancado. Eric Cantona. Não passa na defesa. O que foi? Não, o que foi ali, mano? Foi falta, não. Nossa. O que é isso? Que sequência horrorosa. Ficou a bola. Ó o Messi. Mano, ter jogador diferencial é isso, né? Mbappé, Totti. Messi, Totti. Estão jogando muito. Vou pedir Pelé. Ó o Messi. Ai, merecia. Pênalti, pênalti, pênalti. Atropelou. Atropelou o Messi. Lá com o Mbappé. Uf! Tá fora, mano. Não acredito. Bate muito forte. Ai, 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 ai. Papai vai tomar gol. Meu Deus do céu. Cuidado, cuidado. Protege. Não deixa bater. Tomamos. Tomamos gol. Papai tomou gol, filha. 3x2. Agora tem que cuidar, porque pode empatar o jogo. Carinha, eu perdi um pênalti, hein? Esse pênalti pode fazer a diferença absurda. O momento é do Fulgitz. Um golzinho separa as equipes no placar. Vamos nessa. Recomeça. Olha o vacilo que eu dei agora. Ai, vou tomar. Tá com o cara. Tá com o cara. Tomei. Pegou. Meu Deus. Pênalti tá custando cara, hein? Pênalti que eu perdi. Não. Boa. De novo Messi. Ah, ele resolve. Ele resolve. 4x2. Mbappé e Messi Totti. Os dois. Um do ladinho do outro. Um do ladinho do outro. Que isso? Bom jogado, hein? Tava faltando dele. Mbappé. Tava faltando dele, pô. Perdeu o pênalti, mas agora se redimiu. 5x2. Bola voltou pra ele, né? Bola voltou ali pra ele. O Alisson fez o milagre. A bola ficou de presente. Presente. Iai, ai. Messi recebe. Mbappé. Iiii. Que que foi isso, amigo? Que que foi isso? Pra fechar com chave de ouro, mano. 6x3. Fora o baile. Olha isso, mano. Uma tapinha por cima. Coisa linda. E assim se encerra. 6x3. O cara jogou bem também, mano. Mas o nosso time tá muito forte no ataque. Apesar de eu não me dar muito bem defensivamente com essa tática. Que eu acho ela muito aberta ali, né? Os laterais. Não tem laterais, né? O time foi monstruoso. Sem querer eu passei ali os dados da partida. Eu queria ver. Porque o Mbappé jogou bem. O Messi jogou bem. O Pelé jogou bem. Os três ali. Absurdo. Jogaram bem demais, tá? Que time, amigos? Que time? E agora só falta um Haaland Tote. Vamos atrás do homem. Tamo junto e até mais.